Fala jovens, aqui é o Henrique do canal Redplay e dessa vez eu vou anunciar pra vocês a nova série do canal, a série Direto ao Ponto. Nessa série eu vou trazer dicas resumidas pra vocês sobre todo o conteúdo do AFK Arena, inclusive os picos do tempo, ao mesmo modo que eu faço as viagens das maravilhas, aqueles guias rápidos. Então se você gostou da ideia, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações pra receber tudo em primeira mão. Vou pedir pra vocês também compartilharem esse vídeo em suas guilds, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na evolução da sua equipe. Mas então é isso galera, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo, muito obrigado, até a próxima e tchau!